A atriz Leandra Leal, encantou ao mostrar um passeio com a filha. Ela é mãe de uma menina, Júlia, por enquanto, é a única herdeira da famosa. Ela chegou para a família em 2016, quando a artista era casada com o produtor cultural Alê Yussef. Eles ficaram cerca de oito anos juntos, e se separaram, dois anos depois de adotarem a primogênita. Apesar de não estarem mais casados, o ex-casal mantém um bom convívio em prol da criação da filha. Eles costumam passar as datas especiais juntos, e até organizam viagens para passear com Júlia. O último aniversário da garotinha, por exemplo, foi celebrado, em uma praia na Bahia, na companhia dos pais, amigos e do padrasto. Na ocasião, ela fez oito anos de vida. Em 2020, Leandra Leal disse sim a um novo amor. Ela oficializou a união com o jornalista e cineasta Guilherme Burgos. A cerimônia para lá de intimidade.